Um homem de 21 anos foi preso, foi preso nessa segunda-feira agora em Santos Dumont, gente, por descumprimento de medida protetiva e por tráfico de drogas, viu? Duas aí situações. De acordo com a Polícia Civil, eles chegaram até esse suspeito depois que a ex-companheira do homem entrou em contato com os policiais, dizendo que ele estava descumprindo uma ordem de medida protetiva e fazendo, gente, várias ameaças contra ela. O delegado responsável por esse caso, Daniel Gomes de Oliveira, ele representou junto à justiça pela prisão preventiva e também pelo mandado de busca e apreensão contra o investigado, já que o suspeito aí possui denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Foi feita uma busca na casa desse homem e os policiais encontraram lá uma porção de maconha, viu? O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional. Você está vendo ali, foi uma denúncia de descumprimento de medidas protetivas. A polícia já sabia que o suspeito também seria envolvido com tráfico de drogas e chegou até lá e encontrou algumas evidências desse envolvimento dele com tráfico. Vamos depois acompanhar as próximas etapas aí dessa história.